E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostar, canal de manutenção de moto, onde você pode acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Tá aqui ó, dando sequência, Boulevard M500, a outra, né, a segunda. Já compramos aqui a... deixa eu até pegar o sequinho aqui, pegar o código, né. Já compramos aqui a nova guarnição da tampa de válvulas, aqui ó, que vazamento originava-se daqui. Tá aqui ó, código pra quem quiser saber isso aí ó, 111-73-40H00, tá caro pra caramba. Mas infelizmente tem que comprar. Então tá aqui ó, vamos fazer a instalação, já limpamos a tampa, toda limpinha, isenta de óleo. Vamos fazer a remontagem, e depois se a gente remontar isso, já vamos sacar o filtro de óleo, que o óleo já tiramos, mas falta tirar o filtro de óleo, que a gente vai ter que fazer com ela no elevador. Como o elevador tava ocupado, a gente não pôde fazer isso antes, mas já fomos adiantando outras coisas aqui, né. Então vamos repor a tampa, tirar o filtro de óleo, drenar o óleo que tem ali embaixo. Já fecha, colocar um filtro novo, um filtro rifle, óleo Motul 5100-1040, e a motinha já vai tá liberada, tá. Mas depois eu mostro mais pra vocês. Não se esqueça de inscrever no canal aí, clicar no sininho pra receber notificações, no joinha aqui embaixo, pra gente saber que vocês estão gostando do nosso vídeo. Compartilhar o vídeo, comentar, e aguardar o próximo vídeo dela, tá. Falou!